Fala galera, beleza? Juninho da Hashtag, vamos iniciar mais um vídeo aqui no canal e vamos voltar, né? Sempre que possível a gente tenta trazer uns temas aí pra vocês, né? Que a gente sempre chama aí, entre aspas, aí de didáticos, né? Essa tá só de ordenamento da anotação, né? Quer apagar? Não, pode deixar, quem fez vai entender. Quem não fez, aproveitando, quem não fez o curso, né? Que tá disponível, ó, vai aprender tudo isso aqui, tá aqui atrás, ó. Só apaga o número do carro. Eu sei que você vai pausar. Só apaga o número do carro. Mas você vai aprender, o olhar não muda nada. Mas você vai aprender a fazer, então, aproveitando o gancho, né? Fazer um jabalho mais, quem quiser, os cursos estão disponíveis agora durante o mês de novembro na Black Friday, então, corre lá que você vai aprender tudo isso aqui, ó, motor de corrida, motor original, kit turbo, injeção, então, corre lá. Pode ir? Pode ir. Bom, voltando ao assunto, a gente fez um vídeo, não sei qual que foi até, que eu comentei, né? A pessoa, pô, mostra aí sobre o eixo auxiliar e tal. E tem uma coisa bem legal pra gente falar, é um tema muito importante, vamos dizer, dentro de um motor que muita gente, às vezes, deixa isso aí passar despercebido. Numa dessa, por um vacilo, você perde o motor, você pode estragar muita coisa por causa de um eixo auxiliar, certo? Aqui muita gente chama ele de eixo auxiliar, comando auxiliar, eixo louco, né? Cada um tem uma... Cada lugar do país tem uma... Cada lugar do país tem um nome. Deixa aí no comentário qual que é o nome do seu mestrado, dessa peça. Como que funciona o eixo auxiliar aqui no bloco do AP? Ele vai ligado aqui, né? Diretamente nesse canal. Quais que são as funções principais dele, né? Uma delas, obviamente, é a correia dentada, passa por ele. E ele tem essa engrenagenzinha aqui. Isso aqui vocês vão entender daqui a pouco o que é. Onde que vai funcionar essa engrenagem? Pra que ela serve? Em carros que usam distribuidor, por exemplo, Ela vai tocar o distribuidor E ela é responsável por ajudar a girar a bomba de óleo, né? E como que isso é feito? Vamos imaginar ele aqui dentro, né? A gente tem aqui na lateral O furo do distribuidor, certo? Ou seja, esse eixo, essa engrenagem vai estar aqui dentro Aí entra o distribuidor, que tem aquela chavetinha embaixo, né? Que vai encaixar na bomba de óleo Então, ao mesmo tempo que ele gira o distribuidor Ele acaba girando a bomba de óleo junto Então, num carro aí que usa a bomba de óleo interna Ou que usa o distribuidor É obrigatório o uso do eixo auxiliar Se não tem quem vai virar, né? Você pode ver carros mais modernos Aí, assim, vai os G4, por exemplo, né? Os últimos APs que saíram Que usa a roda fônica e não usa distribuidor Porém, ele tem o eixo auxiliar Ele usa um tampão aqui Que é tipo aqueles que você compra na aula de performance Um tampãozinho Que vem com a engrenagem, por quê? Alguém tem que ajudar a virar a bomba de óleo, né? Sim Então, assim, ela usa a parte de baixo do distribuidor ali Para poder girar E nos G4 ele é estriado, né? Não é chaveta Mas o sistema é exatamente o mesmo, né? Não vai mudar em nada nessa questão E também nos G4 Flex Ela tem... Olha, vou mostrar uma diferença para vocês Esse aqui está usinado, né? Mas no caso, esse eixo Tocava a bomba de combustível original Que vai... A mecânica Isso Tem esse buraco aqui Ele tem na bomba original Tem um... Um hastezinho assim E aqui no furo, né? Ele tem uma cama Como se fosse uma cama de comando E ele vai bater na bomba Então... Esse daí foi usinado para passar o... Isso Para passar o rolamento É... E aí vão alguns cuidados Antes da gente falar de roletado Né? O que que eu acho de muita importância É... Por que até, né? Vamos dizer assim Por que que a gente usa esse eixo roletado? Vamos ver a diferença Aqui, ó A gente tem um eixo original, né? Você vê que ele tem aqui Essas partes que vão agrojadas no bloco E aqui a gente tem um eixo roletado, né? Ou seja Onde iria aqueles... É... Alujamentos, vamos dizer Ele vai... Rolamento aqui, ó Um na frente Um atrás e um na frente E travado É... Livrinho aqui, ó Travado que eu falei Isso, é Ele vai... Tem uma trava aqui, né? Segura ele Tem um canalzinho Para segurar ele no lugar É... E aí vamos dizer assim Primeiro vamos falar das vantagens, né? Um jeito óbvio de falar Que fica mais livre Você tira um pouco de peso da correia dentada, né? Porque quanto mais coisa você tem para girar Mais potência Pouca coisa Mais perde, né? Você está exercendo mais... Está consumindo mais energia ali, né? Aqui a gente perde Tipo, melhora bastante E outra questão Que para mim é a mais importante Muita gente não sabe Mas é pressão de óleo, né? É... Um eixo desse aqui Imagina ele tem essa parte metálica Óbvio aqui, né? Que é uma peça só E isso aqui tem contato com uma bucha, né? É... Ele tem que ser lubrificado Senão ele vai fundir aqui Em uma questão de segundos E como funciona? Isso aqui praticamente é uma bronzina Né? Essa bucha que vai aqui no bloco Dá para vocês verem Ela é uma bronzina Ela tem essa E tem... Mostra a outra ali no fundo, Marcelo Tem uma outra que vai aqui embaixo, ó Dá para ver mais ou menos Dá, dá A parte metálica ali, ó Uhum, sim Né? Ela tem essas... São duas, é Que vai alojado Aqui, ó Vai alojado uma aqui, né? Onde ele vai encaixado uma aqui e uma aqui Sim, são duas São duas bronzinas E as duas lubrificadas Isso, as duas Você vê que tem o furo aqui, né? Que aqui é canal de óleo Ou seja A pressão de óleo Da bomba de óleo e tal Ela lubrifica As duas Esse eixo Não é banhado, né? Ele é lubrificado Sim São mesmo E aí, onde que entram os problemas? Hoje, no mercado Está muito difícil de achar Essas buchas de boa qualidade De marca original Ou, às vezes, você acha Uma questão de semi-acabada Que ela vem meio grosseira ainda Para você usinar ela Cara, mas está bem difícil de achar Não é muito Eu já tive problemas aqui No oficina de carro Com motor novo Zero Bucha nova Você monta o eixo aqui Ah, está livre e tal Beleza E travar aqui Quebrar corredentado Na primeira partida Por bucha de má qualidade Então, hoje a gente Acaba optando Por colocar o rolamento Por causa disso O que vai acontecer? Eu vou eliminar Essa lubrificação Você não precisa mais dela Porque o rolamento Que vai Ele não precisa Ele não precisa de lubrificação Porque essa capa Vai ficar fixa Lá no bloco E ele vai girar no rolamento Tudo bem que ele vem Com uma graxa aqui Mas ele vai estar o tempo todo Sendo banhado a óleo Que o óleo vai estar girando Subindo, batendo no motor ali Então, ele acaba sendo Lubrificado ali Só uma pergunta Entre A bucha E o rolamento Qual que você preferir? Mil vezes o rolamento Hoje em dia Mil vezes o rolamento Tá, mas se tivesse Bucha de qualidade Também Não, assim Não, não presta Não, dá Só que assim Aqui é o que eu falo É um ponto a mais De lubrificação Que você tem Um BO a mais Que você vai ter E é um lugar a mais Que você pode ter problema E quanto mais pontos Você tem para lubrificar Mais calibração Você exige da bomba de óleo Mas ela sofre Para isso É uma dica aí Quando você fala Ah, não, mas eu não quero usar roletado E eu achei As bucha nova E beleza Eu quero montar com bucha O que eu gosto de fazer? Você vê que ele tem um fulo Cara, é considerável Aqui, né? É grande É grande o fulo de lubrificação A gente faz meio fulo Precisa de uma lubrificação absurda aqui? Não, né? Porque não é uma biela Que está exercendo força Para cima e para baixo Não, ele está só girando Ele não exerce muita força Então a gente monta Com meio fulo tampado Ou seja, eu coloco a bucha Um pouquinho viradinha E não corre risco dela correr? Não Ela é bem prensada Ela é bem prensada Então a gente monta Meia bucha Só eu viro um pouquinho ela E monta ela Tampando um pouquinho do fulo Meia bomba Isso Para aumentar a lubrificação Mas hoje Para optar A gente acaba optando Pelo roletado Que é muito melhor E como você vai montar Esse roletado? Primeiro Bom, aqui a gente está usando É um eixo que a Samacar faz A base de troca Você leva o eixo lá Do seu carro E eles fazem em cima do seu Primeira coisa Você tem que arrancar Essas duas buchas, tá? Porque vamos dizer O diâmetro externo aqui Do rolamento Ele substitui a bucha Ele tem o diâmetro externo Da bucha Então ele vai entrar lá E vai prensar os furos Então você pega uma Cara, tem que ser tipo Não vou dizer uma talhadeira Mas uma chave Que você consiga bater aqui Você tem que ter uma cuidado Para não machucar o canal Aqui do bloco Vem na manhã Ela sai Para tirar o traseiro Aqui, ó A bucha traseira De lá para cá É difícil Como que a gente faz? Tira esse selo fora E aí você tem um acesso Olha aqui, ó Bem próximo, né? Tá vendo? Aí, ó Isso Tá bem pertinho Então Aí daqui a gente bate ele E depois só volta o selo aí E pronto Tá resolvido o problema É... Outra dica que eu ia dar Importantíssima Vamos dizer assim Vai Aqui Por mais que você colocou Na hora que a gente colocar Esse rolamento Eu vou fechar o fone de óleo Certo? Vamos dizer assim Agora ele vai bater ali E não vai ter ponto de ir Não vai ter ponto de ir Porque tá fechado ali Mas já aconteceu com a gente Aí pode acontecer com qualquer um Com qualquer marca E etc De quebrar o rolamento Tá? Aí o que aconteceu? No que quebrou o rolamento Abriu o alojamento aqui Deu fuga de óleo Fundiu a biela Em questão assim, ó De segundos Deu perca de pressão Fundiu a biela Então o que a gente passou a fazer? Quando a gente coloca o eixo roletado A gente fecha esses canais Né? Eu não vou deixar chegar óleo nele mais Pra evitar isso Ah, quebrou o rolamento Explodiu o eixo Saiu fora Não tem problema Você vai ter outros tipos de problemas Né? Sim As vezes vai pular corredentada Pra libertar a válvula E etc Mas fundir não vai por causa disso O que que a gente faz? Nesse fuga aqui, ó Quando você tirar a bucha Dá pra você passar facinho Um macho M6 Né? É claro Faça isso antes de montar o motor Porque vai entrar cavaco pra dentro Aí tem que lavar de novo Exato Então a gente passa É... Vem com o macho aqui, ó Passa o macho M6 Não passa até o fundo Porque se tem trombatente Pro tampão lá Senão ele vai roletar lá pra dentro Né? É... A gente passa o macho M6 E usa aqueles parafusos Que é um Allen sem cabeça Que a gente... É o que tampa o... É tipo aqueles de regular de válvula É o que... Não Não é o mesmo que você... Isso É... É... Só que, claro Ó Esse aqui é um Allen sem cabeça Não é desse tamanho Não é desse tamanho É um M6 Então Você tem que fazer também Óbvio com que ele vá O furo inteiro, né? Não pode ficar a cabecinha pra fora Senão o rolamento... Ah não, ele tem que entrar inteiro É Ele tem que ficar bem pequenininho e tal Também a gente, né? Que eu falo Vamos... Usar a cabeça, né? Não vai deixar o... O parafuso metade pra fora E querer que o eixo entra Aqui você consegue passar facilmente Uma... O macho M6 Igual eu falei Você vem, coloca o tampãozinho Cara, parou Aqui não chega mais Mesmo se o eixo quebrar Aí não vai fundir Porque o óleo não vai dar fuga Ele pode... Traga, vai quebrar Correr e tudo mais Aqui a gente tem um outro canal De lubrificação Que desce Que esse vai lubrificar A bucha de trás Entendeu? Um lubrifica da frente E o outro de trás Aqui a mesma coisa Aqui o M6 vai ficar um pouquinho grande Um serviço mais bem feito, né? Rosqueado Sim E um negócio mais garantido O que você pode fazer? Ah, posso ir no torneiro Você pode ir no torneiro E mandar o cara usinar Um tampãozinho de alumínio Né? Que seja um pouquinho cônico Você vem aqui E bate ele Sim Né? Não desespera Às vezes não tem como fazer É uma opção Aqui dá Ali na frente não Porque aqui Se ele ficar Às vezes até um pouquinho Soltadinho pra fora Não tem problema Porque vai vir o cavalete aqui E ele não atrapalha Ali se você bate Um com função Amanhã você fala Ah, vou voltar Puxa Já é Você tira aqui lá de dentro Mentira Por isso que é a vantagem Do rosqueado, né? Sim É o que a gente Recomenda fazer Dessa maneira Colocando tampãozinho Bonitinho, certinho Pra evitar Dor de cabeça É bom É basicamente isso aí, pessoal Fica uma dica, né? Que eu acho que é bem interessante Ah, nome Qual carro que eu preciso? Qualquer carro Se tem um carrinho de rua Pode pôr Se tem um carro de corrida É, e não deixa de tampar É, eu acho Porque vai dar problema Já aconteceu Eu sofri na pele De não ter tampado E o motor fundiu, né? Motor não Não vai, mas perdeu Uma biela por causa disso Tá ali, né? É, tá lá Preto Só pra mostrar pra vocês Como é que fica Azula Mas faz parte Então, né? A gente aprende Assim, errando E outra A galera já tá Encurtando o caminho Eu já tô te ajudando Encurtando esse caminho Assim como o curso É, pra você, ó Cara, tá tudo aqui, ó De mão beijada Na palma da mão Aproveita Então é isso aí, pessoal Mais uma dica Pra quem tá montando Seu motor Montando seu carro aí É um negócio legal De tá usando A gente recomenda Então, depois a gente traz Mais vídeos aí Sobre esse tipo de conteúdo Falando sobre peças Etc E tchau E aí E aí